Música Sei que nem tudo será flores e como em qualquer relacionamento teremos nossos espinhos, mas eu prometo sempre lembrar do seu olhar apaixonante, do seu beijo quente e dos seus abraços carinhosos. E acima de tudo, prometo lembrar que você é um presente que Deus enviou e confiou em mim. Meu amor, eu prometo amar-te, respeitar-te todos os dias da minha vida, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separa. Eu te amo. Você é o grande amor da minha vida. Desde pequeno, eu sempre sonhei com uma princesa e Deus me deu mais do que uma princesa. Deus me deu mais do que uma princesa. E eu não tenho palavras para agradecer a Deus pelo presente que Ele me deu, porque Ele, com ela, trouxe tudo o que eu queria e ainda muito mais. Amor, carinho, afeto, briga, muito um pouquinho de briga, mas só alegria e ainda mais alegria. Porque todos os dias quando eu acordo, eu penso nela e já abro um sorriso. Ela é o grande amor da minha vida. Eu também prometo te fazer muito feliz, sempre estar do seu lado, nos dias bons, nos dias ruins. Prometo sempre te apoiar, estar com você, te alegrar e sempre arrancar esse sorriso que você tem explicado. I will be brave, I will not let anything take away What's standing in front of me Every breath, every breath, every hour has come to this one step closer I have died every day waiting for you Darling, don't be afraid I have loved you for a thousand years I'll love you for a thousand years I'll love you for a thousand more Time has brought your heart to me I have loved you for a thousand years I'll love you for a thousand years I'll love you for a thousand more I have loved you for a thousand years 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 Pode beijar a sua esposa. Pode beijar a sua esposa.